Amigos, minhas amigas, sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula, uma aula muito importante para o nosso curso de administração financeira e orçamentária. A parte que o professor considera que é aquela parte constitucional, nós já vimos artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, que nada mais é do artigo 165 da Constituição até o artigo 169. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar os princípios orçamentários. Muito importante este assunto. Este aqui é um assunto que, normalmente, sempre cai uma questãozinha. E esta aula é uma aula exaustiva. Não exaustiva de cansaço. Não exaustiva de você ficar fadigado. É uma aula exaustiva de conteúdo. Ou seja, papo reto com vocês. Se vocês assistirem a essa videoaula até o final, garanto para vocês o seguinte, garanto para vocês o seguinte, que vocês terão conhecimento necessário para acertar qualquer questão de concurso de qualquer banca. Então, vem comigo. Princípios orçamentários. Nós temos várias fontes dos princípios orçamentários aqui na nossa disciplina, que é o direito, que é a administração financeira e orçamentária. Nós temos, primeiro, como fonte, por exemplo, a Constituição Federal. Entre o princípio da Constituição Federal, eu falo que é o princípio da exclusividade. A Lei nº 4.320, também uma grande fonte de princípios da nossa disciplina. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, o Manual Técnico do Orçamento. O Decreto Lei nº 200. O Decreto nº 93.872, que é da Programação Financeira. Portarias da Secretaria do Orçamento e Secretaria do Tesouro Nacional. E mais a doutrina. Ou seja, nesta aula, nós temos um resumo de todos esses instrumentos que impactam no assunto princípios orçamentários. Então, vamos lá. Prof, quais são os princípios que nós iremos estudar nessa videoaula? Ao todo, nós temos 16 princípios. 16 princípios que nós temos ao todo. O princípio da anualidade ou totalidade. O princípio da... Aliás, o princípio da unidade ou totalidade. O princípio da anualidade ou periodicidade. O princípio da universidade. Orçamento bruto. Exclusividade. Não afetação. Da especificação. Unidade de caixa. Equilíbrio. O princípio da proibição do estorno. O princípio da reserva legal. O princípio da publicidade. O princípio da transparência. Clareza. Exatidão. E o princípio da uniformidade. Ao todo, 16 princípios. Então, vamos embora. Primeiro princípio. Que chamamos de princípio. Da unidade ou totalidade. Unidade. O nome já diz. Unidade significa de um. Um. Ou seja, nós teremos um orçamento por esfera de poder. Olha ali, esfera de governo. Prof, eu não sei quais são as esferas de governo. Eu falo para vocês. Nós temos o governo federal. A união. Um princípio. Cada estado vai ter o seu. E nós vamos ter também. Cada município vai ter o seu orçamento. Então, o orçamento, ele é uno. Unidade. Vem de um. Esse unidade pode ser chamado também de totalidade. E aí tem algumas questões bem sacanas com o curso público que tenta confundir o aluno. Mas, então, o princípio da unidade também é conhecido como o princípio da totalidade. O orçamento deve ser uno. Isto é, deve existir apenas um orçamento e não mais que um para dado exercício financeiro. Não há exceção a este princípio orçamentário. Nós temos apenas o quê? Um orçamento. Ah, professor. E aquela questão, professor, que nós temos o orçamento fiscal, o orçamento da seguridade social, o orçamento de investimentos. É muito simples. Olha só. Nós temos um orçamento, um orçamento anual. E esse orçamento, atenção, ele é subdividido. Então, ele é subdividido no orçamento fiscal, no orçamento de investimento e no orçamento da seguridade social. Ah, professor, eu tenho uma outra dúvida. Os créditos adicionais. Gente, nós temos o quê? Dois tipos de créditos orçamentários. Nós temos créditos orçamentários originários. São aqueles oriundos da própria lei, ou seja, da aprovação da lei. E nós temos depois o quê? Os créditos adicionais, que são adicionados, que são adicionados à LOA. Mais o quê? Dentro do princípio da unidade. Não tem exceções do princípio da unidade. Ah, professor, esse princípio também está previsto lá na Lei 4.320? Exatamente. Esse princípio também está previsto na Lei 4.320. Olha só, artigo 2º. Inclusive, esse artigo 2º traz mais dois princípios. A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, estabelecidos aos princípios de... obedecidos aos princípios de unidade, um orçamento, universalidade e anualidade. Então, aí o artigo 2º da Lei 4.320. Muito importante, né? Olha só, conterá a discriminação da receita e das despesas. Ou seja, o detalhamento. A gente vai falar sobre isso ainda, né? E outra coisa que ele vai falar, olha só, evidenciará a política econômica e financeira. Claro, né? O orçamento também aí, ele demonstra qual que é a política econômica e financeira do governo federal. Ali vai expressar o resultado do seu plano de governo. Vamos lá, né? Então, esse é o princípio do quê? Da unidade ou totalidade. E agora? Agora vamos para o segundo princípio, que é o princípio da anualidade ou periodicidade. Ah, professor, e aqui? Aqui é uma questão de tempo. Aqui é uma questão de periodicidade. O orçamento, nós sabemos que nós temos os créditos orçamentários. E esses créditos orçamentários são aqueles créditos autorizados por um determinado período. Qual que é o período? Opa, olha, qual que é o nome aí? Qual que é o nome do princípio? Anualidade. Então, os créditos orçamentários possuem o quê? A validade por um ano. Então, essa é a periodicidade. Um ano. E esse um ano é chamado de princípio da anualidade. Anualidade. A previsão de receita e a fixação da despesa deve referir-se sempre a um período limitado de tempo. E esse período limitado de tempo é um ano, né? Ah, professor, e aí vamos lá no artigo 65, né? Lá no capto, a lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, ó, item 3, orçamentos anuais. Olha, anuais. Olha o princípio da anualidade aí aparecendo na Constituição Federal. E ainda, lá no parágrafo 5º diz, a lei orçamentária anual compreenderá. Olha, anual, de anualidade, né? E, claro, que nós temos ainda aí o quê? A lei 4.320. O exercício, a periodicidade. O exercício financeiro concindirá com o ano civil. Ou seja, esses créditos orçamentários valem de um ano. E esse ano vai ser coincidente com o ano civil de acordo com o artigo 34 da lei 4.320. Ou seja, de 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de cada ano. Ah, professor, qual que é o outro amparo a esse princípio, né? Mais um amparo legal. Nós temos aí o decreto-lei 200. O artigo do decreto-lei 200, tá certo? De 67. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Então, nós temos aí mais uma passagem que fala do princípio da anualidade, né? Professor, eu quero aí o seguinte, eu quero um exemplo do princípio da anualidade. Tudo bem, eu tenho que explicar isso para vocês, né? O que acontece? Então, os créditos orçamentários, você tem que entender o seguinte, a natureza jurídica da LOA. A natureza jurídica da LOA é uma lei o quê? Autorizativa. Ela é uma lei autorizativa em 100%. Nessa lei autorizativa de 100%, ele fala assim, estou autorizando a administração pública a realizar essa despesa pelo período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, isso aqui é o quê? É o orçamento da anualidade. Beleza? O que acontece? Vem comigo aqui. O que acontece aqui? Significa o seguinte, por exemplo, dentro desse lapso temporal, o Ministério do Meio Ambiente tinha uma dotação de 300 milhões de reais em 2020 e executou apenas 250 milhões de reais. Portanto, perdeu a oportunidade de executar 50 milhões. Em regra, esses 50 milhões de reais não utilizados foram perdidos e não poderão ser reaproveitados em 2021. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, se você tem um orçamento, se você não executa esse orçamento, significa dizer o seguinte, que o orçamento vai voltar para a fonte, no caso, na fonte do governo. Então, isso que é o princípio da anualidade. Você tem autorização só por isso. É só para gastar naquele período. O orçamento autorizado para determinado exercício será executado dentro daquele ano civil. Então, essa é... Professor, tem exceções no princípio da anualidade? Temos. Temos exceções. Inclusive, o seguinte, essas exceções, nós traemos o quê? No próprio texto da Constituição. Os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato da autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício. Caso em que reabertos nos limites de seus saldos serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Então, isso aqui é o quê? É uma exceção ao princípio da anualidade. Então, os créditos especiais e extraordinários, especiais e extraordinários, eles poderão ser reabertos no limite dos seus saldos. Mas no limite dos seus saldos, se eles forem promulgados até os últimos quatro meses daquele exercício. Ou seja, até o dia 31. Até o dia 31 de agosto não será reaberto. Mas a partir do dia 1º, a partir do dia 1º de setembro, ele será reaberto. Inclusive, eu vi uma questão de concurso, que é claro, o professor sempre estuda, prepara, faz exercícios para verificar a eficácia dos nossos estudos. Eu vi o seguinte, que a banca examinadora colocou o seguinte, ele colocou uma situação dessa no comando e falou qual a situação que poderia ser reaberto. Aí ele estava lá, abertura de um crédito especial no dia 2 de setembro. Então, essa era a resposta correta. Aí você tem que entender o seguinte, dentro dessa exceção, você tem que entender o seguinte, por exemplo, os créditos suplementares, eles não estão sujeitos à sua reabertura. Apenas os créditos especiais e os créditos extraordinários, esse se forem abertos, promulgados, autorizados nos últimos quatro meses daquele exercício. Serão reabertos mesmo que ainda não foram utilizados, não foram empenhados, ou seja, que ainda possuam limites e créditos a utilizar. Pronto. Tudo o que vocês precisam saber sobre o quê? O princípio da anualidade. E agora? Agora a gente vai aí pelo princípio da universidade. Universalidade, perdão. Universalidade. Universalidade vem o quê? De universo. Universo de quê? De receitas e despesas. Exatamente. Esse é o juízo de valor que você deve levar para a sua prova. O orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas referentes aos poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Todas as receitas e todas as despesas. Então, isso aqui é o princípio da universalidade. Isso não tem exceção a esse princípio. Não tem exceção. Vamos lá. Mas tem uma parte aí que você tem que entender. Tem algumas situações que não precisam ser previstas no orçamento. Mas não é a quebra do princípio da universalidade. Vamos lá. É um princípio também contido aí no artigo 2º. No artigo 2º, nós temos aqui unidade, anualidade e universalidade. É os três princípios que nós estamos vendo agora por hora. Ok. Mas, Epson, nós temos uma consideração muito importante que pode cair na prova de vocês. Quatro considerações. Olha só. A lei orçamentária, a lei de orçamentos, compreenderá todas as receitas, todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Então, todas as receitas, inclusive operações de crédito. Para a realização de operações de crédito, há necessidade de quê? De uma lei. Claro. Vai assumir um compromisso, por causa de iniciação pública. É claro que, às vezes, essa autorização de crédito já está contida no próprio texto da LOA. Quando ela faz a previsão da receita de capital, por exemplo. Então, tem que estar lá previsto na LOA. Então, todas as operações de crédito. Agora, tem um parágrafo único. E esse parágrafo vai trazer três situações. Não se consideram, para os fins deste artigo, as operações de crédito por antecipação de receita. As emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Então, são três situações que não são consideradas o quê? Que não há necessidade, que não precisam estar previstas na onde? Na LOA. Por quê? Porque são situações especiais. Vamos falar cada uma delas. Primeiro, vamos falar das operações de crédito autorizadas por lei. Vamos lá. Nós já sabemos o seguinte, que as operações de crédito, todas elas deverão ser o quê? Todas elas deverão estar devidamente previstas na lei. Há necessidade de previsão da LOA. Primeiro, recursos provenientes de títulos emitidos no Tesouro Nacional com o intuito de captar recursos. Está aí. Então, temos que captar recursos. Como assim, professor? Recapitar recursos, principalmente para arcar com a necessidade de financiamento do setor público. Ah, professor, que nome bonito. Sim, esse é um nome bonito. É o nome lá da economia. É um conceito da economia. Vamos supor que no final do ano, nós sabemos que nós temos o princípio de quê? Nós temos o princípio do equilíbrio orçamentário. Nós já vimos isso. Vamos supor que no final de um exercício isso está acontecendo muito. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui no auge da pandemia 2020, vamos colocar o seguinte, os orçamentos aqui, a LOA, executada, receita e despesa, bacana. Vamos supor que a receita aqui foi de 5 trilhões, beleza? E a despesa foi de 5,5 trilhões. Então, nós temos um déficit aqui de 5 trilhões, ou seja, 500 bilhões de reais. Aí, o que acontece? Nós temos que financiar isso, nós temos que equilibrar essa conta. Precisamos de mais receita. Aí, está autorizado, desde que tenha lei, a emissão de títulos. Olha aí, emissão de títulos da dívida pública. Isso aqui é uma necessidade de financiamento do setor público. Aí, você coloca aqui, pronto, pronto para você equilibrar o orçamento. É claro que essa operação aqui, ela vai ocorrer durante 2020 e também 2021. Para quê? Para ter esse equilíbrio orçamentário. Assim, você fechou a conta pública. Esse aqui é um dos principais medos da administração pública. É esse financiamento. Então, nós temos que ter sempre um equilíbrio orçamentário, principalmente lá nas receitas primárias. Rapaz, se nas receitas primárias já sai negativo, o nominal vai rebentar. Então, é isso. Então, o A é isso. Recursos provenientes de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional com o intuito de captar recursos. Vamos ver se vocês estão atentos. Esses títulos, eles são emitidos em nome do Tesouro. Até pouco tempo atrás, você teria a opção de Tesouro e Banco Central do Brasil. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal falou que parou. Agora é somente o quê? Somente Tesouro. Então, está aqui para vocês. Dois. Empréstimos compulsórios. Uma forma de tributos. Uma espécie de tributos. Então, mesmo que seja um empréstimo compulsório, há necessidade de quê? Da previsão de recursos. Ah, professor, empréstimo. Vem dinheiro aqui, depois eu devolvo. Bacana, é isso mesmo. Mas aí, esses aqui, como uma respécie de tributos, tem que constar na Lei do Orçamento. Terceiro. Os empréstimos decorrentes de contratos com instituições financeiras nacionais ou internacionais. Gente, todo tipo de contrato, de empréstimo, de operação de crédito tem que ter lei. E além de ter, tem que ter o quê? Autorização na LOA. Tem que ter autorização na LOA. O que acontece muito com essas operações de crédito? Normalmente, elas podem ter duas opções. Elas já estão aqui na própria LOA. Vamos construir aí, vamos ter um pacote de pontes. Um pacote de pontes. Aí, vocês já têm aqui a previsão do governo correr atrás de financiamento para o quê? Financiar isso. Ou, o que mais acontece, são os créditos adicionais especiais. Os créditos adicionais especiais. Que os créditos adicionais vão adicionar a LOA, vão fazer parte da LOA. Então, o que mais acontece é isso. Então, o cara faz o empréstimo, uma receita, e nessa lei aí já faz o quê? Uma lei também criando já os créditos adicionais especiais. Para quem não sabe, o crédito adicional especial é aquele crédito, é aquele crédito, é aquele crédito seguinte. É aquele crédito onde não há um programa, não está contido no programa de governo especial. Ah, professor, é aquele crédito adicional que é para complementar a dotação orçamentária ou suplementar. Isso aqui é o especial, nós temos o extraordinário. Então, todas essas hipóteses necessariamente devem estar contidas na onde? Na lei do orçamento. Antecipação da receita orçamentária. Agora aqui é diferente. A antecipação da receita orçamentária não precisa, não deve estar contida na LOA. Por quê? Olha só, porque o aro, que você faz o aro, vamos supor que estamos em março, ele faz um aro aqui. Ele faz um aro para pagar o quê? Durante, ele faz um aro aqui de 10, 10 milhões. Ele vai antecipar, ele vai só antecipar isso aqui. Quando chegar nesse mês aqui, não vai receber o dinheiro. Um instrumento muito utilizado no passado, hoje nem tanto. Hoje nem tanto, porque nós temos já um equilíbrio, um equilíbrio das finanças públicas. Então, isso aqui é o aro. Por que o aro não é? Porque o aro já está previsto no orçamento, a receita. Ele já está fazendo uma operação de crédito de antecipação, claro, que ele vai pagar alguns encargos dessa operação. Mas o pagamento desses encargos já é o quê? Uma despesa, não é uma receita. Não é uma receita, é uma despesa. Então, isso aqui é o famoso aro. Então, aro, não há necessidade de previsão na LOA. Isso cai em prova. Outro item, emissão de papel e moeda. A emissão de papel e moeda pela Casa da Moeda, com autorização do Banco Central do Brasil, não há necessidade. Por quê? Porque aqui é para fins de controle da política monetária, não para fins da política fiscal da administração pública. Então, não deve constar na LOA. E, finalmente, o que não deve constar na LOA são outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. Como assim, professor? Ativo financeiro e passivo financeiro? São entradas compensatórias. Por exemplo, eu vou realizar uma calção. Eu vou participar de uma licitação e eu tenho que fazer uma calção de 10 mil reais. Beleza. Eu vou lá. É uma receita. Uma receita pública, ok. Mas é uma receita pública extra-orçamentária. Ela não está prevista no orçamento. Não precisa estar prevista no orçamento. Então, eu deposito. Deposito o quê? Deposito em uma conta, em uma classificação específica. Eu faço isso depois que eu deposito. Pronto. Acabou a licitação. O que acontece com esse numerário? Volta para o seu proprietário. Então, ela está de transição. São as receitas extra-orçamentárias. As entradas do ativo ficam condicionadas a uma obrigação futura passivo em depósitos. Está certo? Vamos lá. Exemplos. Calção, fiança, aro, adiantamento de pessoal. Então, não precisa. São entradas compensatórias. Entra o dinheiro, mas nós temos o quê? Nós temos ali mais um passivo financeiro. Comprometido financeiro. Nada permanente. Tendo ativo permanente, ativo financeiro e passivo financeiro. Vamos lá. Nesse princípio ainda. Da universalidade. Olha o artigo 4º. A lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada. Ou que, por intermédio deles, se devam realizar observado o disposto do artigo 2º. que é universalidade, anualidade e unidade são os princípios do artigo 2º. Todas as receitas. Todas as receitas. Vamos lá. Ainda nessa perspectiva da universalidade. Então, a universalidade deverá estar o quê? Dentro desses três orçamentos. Dentro desses três orçamentos deverá conter o princípio da universalidade. Agora, você deve entender o seguinte. Último assunto do princípio que cai bastante. Universalidade é diferente de totalidade. Pô, professor. Mas tem uma semântica muito próxima. Concordo. Totalidade e universalidade. São coisas muito próximas. Mas, para a nossa disciplina, você tem que vencer as suas faixões. São coisas diferentes. Universalidade. Todas as receitas e todas as despesas. Totalidade significa dizer que todas as despesas em um único documento. Em um único orçamento. Então, o princípio da totalidade está relacionado a um único orçamento. O princípio da universalidade está relacionado a todas as receitas, e todas as despesas constarem no orçamento. Então, uma coisa é diferente de outra. Uma coisa é diferente de outra. Quarto princípio. Vamos lá. Que é o princípio do orçamento bruto. Professor, orçamento bruto significa dizer o quê? Que é orçamento sem deduções. Orçamento bruto. Não é o orçamento líquido. Ah, professor. Está entrando uma receita de impostos. Vamos colocar aí IPVA do município, do Estado. Todo mundo sabe que o IPVA é 50% do Estado, 50% do município de origem do veículo. Então, o que acontece? Esse 50% que está lá não é receita do Estado, mas entra no cofre do Estado, entra os 100%, depois sai uma despesa de 50% para o município. Então, não pode ter deduções. Esse é o princípio bruto. E cai, cai bastante. Todas as parcelas da receita e da despesa devem aparecer nos orçamentos em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. Sem qualquer tipo de dedução. E, claro, que nós temos isso aqui previsto na 4.320. Todas as receitas e despesas constarão da lei do orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Então, esse aqui é o princípio do quê? Orçamento bruto. Então, não pode ter despesas. Não há exceções nesse princípio. Agora, outro princípio importante demais, que é o princípio da exclusividade. Esse aqui é um princípio da exclusividade. Quem é exclusivo é exclusivo de alguma coisa para alguém. Não é isso? Alguma coisa, princípio da exclusividade, da LOA. Está aqui. O que vai ser exclusivo para a LOA? Duas coisas. Duas coisas. Ó, primeiro, ó, a fixação da receita, ó, da receita. Ó, e segundo, ó, desculpa, fiz errado aqui, cara, fiz errado aqui, hein? Foi no automático, mas na hora eu vou corrigir, ó. Então, primeiro, vamos aqui apagar bonitinho, para deixar seu caderno sempre bem organizado, né? Primeiro, ó, é a previsão. Previsão da receita. Segundo, é a fixação da despesa. Isso que é matéria exclusiva. Mas, professor, por que isso? Você tem que entender. Esse aqui é um dos princípios mais importantes para mim. Os princípios são muito interessantes, muito importantes. A lei orçamentária anual, ela não acontece todos os anos? Sim, todos os anos. E é uma lei? É uma lei. Essa lei obriga? Obriga. Cara, todo ano vai acontecer essa lei. Então, em um passado muito distante do nosso país, do nosso Brasil, né? Não muito distante esse passado do nosso país, é o seguinte, tá? O que acontecia nesse nosso país, nesse passado? O deputado, o senador, sabendo que a lei orçamentária todo ano vai ser aprovada, ele ia lá e emendava um artiguinho. Um artiguinho lá, lá na Loa, conceder-se-á uma pensão vitalícia de 3 mil reais para fulano de tal. Colocava lá, e aí é lei, é lei, força de lei, tá valendo, concedeu aqui a pensão para a pessoa. Então, tá na lei, cara. Tem que cumprir a lei. Só que o seguinte, vamos analisar essa matéria? Concessão de pensão vitalícia. Concessão de pensão vitalícia não é matéria de previsão nem de fixação de despesa e receita, não é? É o qual que é a matéria aí? A matéria é de concessão de pensão. Ou seja, é uma matéria estranha. Então, o princípio da exclusividade foi aquele criado para eliminar as famosas caudas orçamentárias. No que o cara vai lá e vai querer o quê? Dar uma de bonitão, tá? Para tomar uma de bonitão, ele quer dar uma de bonitão. E nessa de tomar uma de bonitão, o que vai acontecer com o sujeito, né? Ele vai lá e tenta o quê? Tirar uma casquinha da loa, que é a lei mais importante do Congresso, né? Todos os anos ela acontece, né? Ela é superpoderosa. O sonho de todo parlamentar é ser o quê? Presidente ou relator dessa comissão importante que é a CMO. Então, esse é o princípio da exclusividade. Você tem que entender o contexto. O orçamento deve conter apenas matéria orçamentária e não cuidar de assuntos estranhos. Também conhecido como pureza. Então, pureza é a mesma coisa que exclusividade. Tudo bem, professor, mas onde está previsto isso? É claro que esse aqui é um princípio o quê? É um princípio de ordem constitucional. Tem que estar lá na Constituição, senão o povo não iria cumprir. E mesmo assim, acontece aí muita estranheza ainda, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Ele está no artigo 65, parágrafo 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição à autorização para abertura de créditos suplementares, e à contraprestação de operações de crédito, que ainda, por antecipação da receita, ainda, que por antecipação da receita, nos termos da lei. Então, nós temos três exceções. Primeiro, abertura de créditos suplementares. O que é um crédito suplementar? Aquele que vem reforçar, aquele que vem reforçar o que é a execução do orçamento. O que acontece? Muitas dotações vão precisar de reforço no decorrer do orçamento, da execução. Aí, no decorrer da execução do orçamento, o que acontece? Ele pode remanejar um recurso de um lugar para o outro, movimentar esse recurso. Então, vai movimentar através do quê? Vai movimentar através de um crédito suplementar. De um crédito suplementar. É claro que os três créditos têm que ter o quê? Têm que ter amparo legislativo, em qualquer momento. Então, a autorização para isso já pode constar na própria LOA. Como é que vai acontecer isso? Fica autorizado o Poder Executivo a realizar até 20%, por exemplo, estou colocando esse percentual aí, 20% de quê? 20% de abertura de créditos suplementares. Pronto. Qual que é a matéria? Autorização, não é orçamentária. Segundo, a contratação de operações de crédito. Também pode constar lá. O que acontece? O cara faz a previsão, que eu falei para vocês, da ponte, da ponte lá, o cara tem um programa de pontes, e vai precisar de 500 milhões. Ele não tem esse recurso no orçamento. Não tem essa previsão no orçamento. E aí, o que ele vai fazer? Cara, não tem. Então, já deixa na LOA autorizado para que ele faça operações de crédito, porque ele corra atrás e ele arruma esse dinheiro aí de alguém para poder financiar essa despesa do orçamento. E a última exceção, antecipação de receita. Aro. Aro precisa de lei. Então, essa lei pode constar já no corpo da LDO. Ajuda bastante. Então, nós temos aí os princípios aí. Essas são as três exceções ao princípio que eu passei para vocês. Só para entenderem aqui. Então, os créditos orçamentários. Nós temos aqui os ordinários, que é oriundos da lei, e os nós temos hoje adicionais. Então, ordinários. São aqueles atribuídos na LOA em montantes de... Olá, meus amigos, minhas amigas. Primeiramente, eu quero pedir licença para vocês e fazer um grande convite. Gente, essa aula é uma aula demonstrativa do meu curso de administração financeira orçamentária. Este curso foi gravado 100% em 2021. Faz parte do nosso curso de AFU regular, gravado pelo professor Lack, professor Luiz Antônio de Carvalho. Já sou professor dessa matéria desde 1980... 1980... 1998. Mais de 20 anos aí que eu sou professor de AFU e eu tive a oportunidade de acompanhar todas as grandes alterações. Como trata de um curso regular, aqui da LAConcurso, um curso regular especificamente meu, vocês podem ficar super tranquilos. Ah, professor, esse curso é atualizado? Claro, esse curso está super atualizado até a emenda constitucional número 109. Ah, professor, amanhã foi publicada uma nova emenda que teve reflexo aos nossos estudos. Não só a emenda, mas toda e qualquer alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal, toda e qualquer alteração na Lei 4.320, em qualquer normativo que impacte na nossa disciplina, esse curso será super atualizado. Garanto para vocês que é um curso completo, é um curso detalhado, é uma linguagem bastante tranquila que eu tenho certeza absoluta. Se você assistir todas as nossas videoaulas, seguir todas as nossas orientações pedagógicas, você será muito bem sucedido. E além disso, nós temos um serviço chamado Banco de Questões, é um serviço adicional, custa apenas R$ 40,00, é facultativo, que em cada videoaula nós temos lá uma seleção de exercícios referente a este curso. Aqui para você aprender de forma definitiva. Então, como é que funciona? Primeiro, quanto custa o curso? Cara, R$ 80,00. Você pode dividir em 10 parcelas de R$ 8,00. Só não estuda quem não quer. Um curso super atualizado, competitivo. Se você está assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza, tenho certeza que você gostou dessa videoaula, quer o material de apoio, quer assistir o restante, é só clicar aí embaixo. Olha só, organização do curso. Então, nós temos aqui todas essas videoaulas, todas essas videoaulas aqui, todas elas já estão gravadas e atualizadas. No total, são 17 horas e 11 minutos para você aprender de forma definitiva, definitiva administração financeira e orçamentária. Tá bom, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.